Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar com detalhes a minha última compra, que é uma bolsa icônica da Emel. Então, como vocês sabem, eu não gosto de fazer suspense. Eu já vou abrir, já vou mostrar pra vocês. Aliás, eu já mostrei a bolsa lá no meu Instagram. Quem não me segue, me siga por lá, arroba Luisa. Então assim, já viram a caixa, ela vem nesse saquinho aqui também e tantantantão. Temos a bolsa, gente. Digam se ela não é a coisa mais linda. Então vamos lá falar dessa bolsa. Eu acho que é o modelo mais famoso, o modelo de bolsa mais famoso do mundo, que existe há quase 40 anos, tá? Essa é a Birkin ou Birkin, enfim, da marca francesa Hermès. Essa bolsa tem toda uma história, que é muito legal, é muito interessante, mas eu já falei em um outro vídeo, quando eu contei sobre a minha primeira Hermès. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Que daí eu expliquei toda a história, enfim. Aqui eu vou focar mais na bolsa em si e nas especificidades dessa bolsa e não tanto na história, que vocês já ouviram. Então a bolsa Birkin, ela tem vários tamanhos, tá? Essa aqui é a menor de todas, é a Birkin tamanho 25. A minha outra, que eu tenho na preta, também é 25, porque eu acho que é o modelo que mais combina comigo. Eu sou uma mulher pequena, eu tenho um 57, então esse tamanho é perfeito pra mim, tá? Acho que combina mais comigo, enfim. Mesmo assim, ela é uma bolsa que cabe bastante coisa, então apesar de não ser muito grande, ela cabe bastante coisa. É uma bolsa leve, então assim, pra viagem, tudo você consegue levar. Agora, couro, tá? A Hermès tem vários couros diferentes. Esse aqui é o Togo, que também é meu preferido, por isso que inclusive a minha outra bolsa é do mesmo couro. Esse é um couro fosco, então é um couro que não tem brilho. É um couro com bastante textura, ele é um couro mais mole também, mais flexível. Então é um couro que eu acho que combina pra uma bolsa mais pra você usar no dia a dia, sabe? Tem outras bolsas, outros tipos de couro que são mais brilhantes, que são mais certinhos, assim, que a bolsa fica parecendo uma caixa mesmo, sabe? Que daí eu acho que combina com uma bolsa mais pra você sair à noite ou coisas do tipo. Eu acho que esse couro tem essa pegada mais despretensiosa, mais relax, assim, que é perfeito pra o que eu quero, que é usar realmente muito essa bolsa no meu dia a dia, em viagens, enfim. É um couro também que, na minha opinião, ele é mais resistente, justamente por ter, né, já essas... Essa textura, ele é mais resistente também, não risca tanto, enfim. Agora vamos falar da cor, tá? Que essa cor é uma das mais famosas da Hermès. É uma cor clássica também, que nunca sai de linha, então é uma cor que sempre existe, que é o Hermès Gold, tá? Essa cor é um marrom, né? É um caramelo clássico, mas na Hermès eles chamam de Gold. E na Birkin ela vem com esse pês-ponto em off-white, que eu acho que dá um ar também muito lindo, muito elegante e perfeito pra usar no dia a dia. Eu acho que é uma bolsa mais dia do que uma bolsa noite, sabe? Sobre os metais. Os metais dessa bolsa são em dourado, porque eu acho que, gente, a bolsa Gold combina com a ferragem Gold. Eu acho que, assim, esse marrom com o dourado é a combinação perfeita. Nunca nem pensei, nunca passou pela minha cabeça usar outro metal como essa cor. Eu acho que, assim, é a combinação perfeita. Bom, eu já falei um panorama um pouco, assim, da bolsa, né, o geral. E agora eu vou falar por que comprei essa bolsa, gente. Porque, assim, eu até contei no Instagram que se falar assim, nossa, era o meu sonho essa bolsa e tal. Gente, não era. Não era assim, nossa, eu fico pensando nessa bolsa, eu fico no meu Pinterest pensando, não, eu tô numa fase que eu não tô tão pensando nessa vibe, tipo bolsa, coisas do tipo. Só que, como toda, eu acho que nova mãe, eu tô numa transição de estilo, né, então revendo minhas prioridades, revendo meu guarda-roupa, ainda mais por eu trabalhar com moda mesmo, vendo o que combina comigo nessa nova fase, o que não combina, eu tô cada vez mais inclinada a bolsas mais clássicas, a bolsas mais eternas, tô menos inclinada a coisas muito modinhas, sabe? Aquela, antes, né, o meu sonho era ter, sei lá, sair uma bolsa nova, um modelo novo que tava todo mundo usando, eu queria aquilo, de uma cor diferente, tudo diferentão e tal, né, eu achava legal isso. Hoje em dia, eu mudei um pouco e eu tô valorizando, mudei bastante, na verdade, tô valorizando mais coisas clássicas. Então, assim, até vendendo algumas bolsas minhas mais antigas, que tem essa cara mais modinha, mais passageira, e querendo investir em peças mais eternas, mais clássicas, que eu posso usar literalmente todos os dias sem enjoar. Então, eu estou mais nessa vibe. Dito isso, essa é uma bolsa que combina muito com essa nova vibe, porque é uma bolsa super chique, super elegante, mas que, ao mesmo tempo, tem um pouco de metalizado, mas não é aquela bolsa cheia de correntes, não é uma bolsa cheia de logos, né? Eu acho que tem muita gente até que vai ver esse vídeo e vai falar assim, nossa, eu não vejo graça nenhuma nessa bolsa, né, que prefere uma coisa, né, pra, sei lá, com um monte de logo, ou com bastante metalizado, com correntes e alguma coisa mais, que a pessoa acha que, não sei, tem mais valor isso, né? Mas, na minha opinião, eu estou gostando mais dessa elegância sutil, que eu acho que é o que acontece nessa bolsa. Ela é elegante, ela é chique, mas com uma sutileza, né, de uma maneira mais mínimo, eu diria. Enfim, daí, a Jordana, que eu vou deixar o Insta aqui pra vocês, que ela me vendeu a minha primeira Birkin, tá? Eu tava conversando com ela, tal, e ela me mostrou essa bolsa, falou assim, Luísa, essa bolsa é simplesmente a sua cara, porque é do tamanho, ela sabe que eu gosto do tamanho 25, da Birkin, porque eu sou pequenininha. E esse tom de caramelo, né, esse marrom, é você, porque quem me acompanha sabe o quanto eu amo tons terrosos, são os meus preferidos, então, assim, praticamente todas as minhas roupas têm essa vibe de tons terrosos, que eu gosto bastante. Então, ela realmente combina com tudo. Eu olhei, fiquei pensando, 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 e decidi me dar esse presente no começo de 2023. Então, foi mais ou menos isso. Mas, Luquinha e a Jordana, como você conseguiu essa bolsa? Gente, pra quem não sabe, pra você conseguir comprar um Mermes, não é fácil. Assim, pra algumas pessoas, pode ser quem tiver muita sorte, mas, normalmente, o caminho é difícil. Por quê? Porque eles têm toda essa... Você pode concordar ou não, tá, gente? Mas, assim, é toda a filosofia da marca, que é exclusividade. Então, assim, eles fazem poucas bolsas, poucas Birkins, poucas Kellys, por exemplo, por ano, tá? Então, a procura é muito mais, muito maior do que a oferta. Então, o que que isso acontece, né? Os preços ficam nas alturas, e é super difícil de você conseguir. Então, pra você conseguir, normalmente, uma bolsa dessa, você tem que ter um relacionamento com a sua vendedora da Hermessa, você tem que comprar outras coisas da marca pra criar esse relacionamento. Aí, ela vai te oferecer uma bolsa, né? Ah, chegou essa daqui, que pode não ser a que você queira, né? A cor exatamente que você queira, tal. Ou você pode entrar numa lista de espera, que, normalmente, sei lá, as pessoas ficam dois anos ou mais esperando a bolsa que você quer. Então, isso acontece. Eu, Luísa, não estava a menor afim de fazer nada disso, porque eu não sou muito fã de outras coisas da Hermessa. Então, assim, eu não gosto muito de sapato da Hermessa, né? Eu gosto mesmo dessa bolsa aqui. Então, ponto. Eu não tenho muito tempo de ficar fazendo relacionamento, tal, com vendedora da Hermessa, assim, não estava nessa vibe. Tá, Luísa, mas como você consegue, então? Gente, o mercado de resale das Birkins, das Kelly's, da Hermessa, no geral, é gigante. Então, o que acontece? A pessoa que tem um relacionamento com a marca, que compra da marca, que ficou na lista pra conseguir uma Birkin, enfim. Quanto ela consegue, ela compra essa bolsa, tá? Mas pode ser que ela não queira mais essa bolsa. Tipo, já passou um tempo, ela não, né, não está mais afim, ou no meio do caminho comprou outra bolsa que gostou, enfim. Mas ela compra, por quê? Porque ela vende essa bolsa pelo dobro do preço, entendeu? E tem loucas, como eu, que compram, né? Então, é isso que acontece, tá, gente? Eu compro, comprei, e a Jordana faz esse intermédio, entendeu? Ela é uma pessoa muito confiável, então tem a nota fiscal de tudo. Essa bolsa foi comprada no Brasil, eu tenho a nota fiscal tudo certinha, entendeu? Então, assim, pra ver se essa bolsa é realmente uma bolsa original e tudo, e ela faz esse intermédio da bolsa. Então, o que aconteceu? A pessoa comprou, viu que não era pra ela, tal, e quis vender, e eu fui lá e comprei. Pra isso, eu paguei um pouco mais caro do que está na loja, tá? Mas eu não precisei ficar na fila de espera, e eu comprei a bolsa exatamente o que eu queria, entendeu? Então, foi assim que funcionou pra mim. Não vou falar o preço da bolsa, porque vocês podem pesquisar no Google, tá, gente? Porque da última vez eu falei o preço da bolsa, e eu recebo mensagens até hoje, tipo, achando um absurdo, tal, mas, enfim, é uma bolsa cara, mas é uma bolsa que se eu quiser vender amanhã, eu vou vender por mais caro do que eu comprei. Então, assim, isso é bizarro de entender, mas é real. Por exemplo, a bolsa preta que eu comprei, a minha Birkin, que eu comprei faz três anos. Eu falei o preço dela, tá? Então, vocês podem olhar lá no vídeo o valor dela. Semana passada, uma pessoa ofereceu três vezes o que eu paguei, tá? Pra conseguir a bolsa na hora. Isso que a bolsa foi usada há três anos. Por quê? Justamente porque a pessoa queria realmente aquela bolsa, como aquele metal, naquela cor urgente e não queria passar por um processo de ficar esperando, de entrar numa fila, de demorar anos pra conseguir ou de ter que fazer esse relacionamento. Tipo, a pessoa queria a bolsa na hora e me ofereceu isso, entendeu? Então, assim, é uma bolsa muito cara, sim, mas é uma bolsa que também tem essa questão de valorizar muito. Então, se amanhã eu quiser vender essa bolsa, eu não vou perder dinheiro, sabe? Luísa, todas as bolsas Birkin são assim? Não. Depende muito da cor, por exemplo. Como eu falei, essa é uma cor clássica. Então, é uma cor que normalmente a bolsa preta também, esse tom, enfim, alguns outros tons que até vou deixar aqui pra vocês, são tons que não perdem valor. Pelo contrário, eles aumentam ainda o valor, porque são cores clássicas que não saem de linha, sabe? Então, é isso, gente. Eu tô muito feliz com a minha bolsa. Quem me acompanha no Insta tá vendo que eu já tô usando, assim, muito, muito, muito. Ela realmente combina com tudo e eu acho que ela tem muito a ver com o meu estilo atual, assim, sabe? Eu poderia vender praticamente todas as minhas bolsas e ficar com essa, com a preta e alguma de sair, assim, que eu tava top, entendeu? Ela realmente combina com tudo. É uma bolsa que eu vou usar muito, muito, muito. E é uma bolsa que tá aí há 40 anos e ela continua super em alta, continua atual, não é uma bolsinha de moda, pelo contrário, é uma bolsa que só valoriza, sabe? E eu cada vez mais tô valorizando isso também. Peças mais especiais, assim, sabe? Ao invés de você ter um monte de coisa, você ter peças mais especiais. E de novo, gente, se você não gosta desse tipo de coisa e tal, em vez de deixar um comentário, tipo, não assista esse tipo de vídeo. Eu tenho muito conteúdo muito legal na internet que não tem a ver com bolsa. Inclusive, no meu canal tem muito conteúdo de viagem, bate-papos, comportamentos. Então, assim, né? É só uma parte, tá bom? Se você não concorda, beleza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da bolsa. Eu tô muito, muito feliz com ela. Foi um presentão que eu me dei. Eu disse que é o meu push present. Nos Estados Unidos, eles têm isso. Quando a mãe tem o filho, faz o push, né? Que, enfim, pro filho sair, ela ganha um presente. Então esse aqui foi o meu push present. Eu acho que foi super especial. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.